Se você ainda tem dúvidas de quais documentos são obrigatórios para você conseguir dar entrada no seu pedido de restituição de imposto de renda por doenças graves junto à Receita Federal, no portal do ECAC ou no sistema Perder Comp, neste vídeo, então, nós vamos conversar sobre isso, vou apresentar para vocês a lista dos documentos essenciais e também comentar alguns detalhes jurídicos, principalmente jurisprudenciais, relacionados ao tema. Só que antes, pessoal, eu já peço para vocês deixarem o seu curtir, também se inscreverem em nosso canal e ativar o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa, tudo para facilitar e melhorar a sua vida. Assim também, vocês me ajudam a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. Pessoal, embora eu já tenha comentado em vários outros vídeos sobre quais seriam esses documentos que são essenciais para que vocês consigam a restituição administrativa do imposto de renda por doenças graves sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, eu decidi fazer esse vídeo de forma especial, justamente em razão da quantidade de dúvidas sobre o tema. E nada melhor para isso do que nós vermos um termo de intimação fiscal emitido pela própria Receita Federal, que exige os documentos necessários para que vocês comprovem o direito alegado. Vamos lá. E vejam aí, a própria Receita Federal está especificando de forma detalhada os documentos obrigatórios, como comprovantes de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte e ou seus dependentes no ano-calendário. Então, se você é aposentado no setor público ou no setor privado, vai juntar os informes de rendimentos, os seus contra-cheques ou lerites, para que a Receita Federal entenda quanto de imposto de renda já foi retido na fonte para vocês. Ou então, se você prestou serviços, pagou uma DARF, um Carnê-Leão, vai juntar lá também quanto que você gastou, você desembolsou para pagar o imposto de renda. Cópia do ato concessivo da reforma à pensão ou aposentadoria. Pode ser a publicação no diário oficial dizendo que a pessoa se aposentou ou que foi concedida a pensão ou reforma para ela em tal data, por tal autoridade. Então, vocês vão pegar esse documento e juntar no processo digital. Laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Esse aqui é o que mais gera dúvidas, pessoal. Porque esse laudo, ele emitido por serviço médico particular ou não oficial, ainda que mediante convênio com o SUS, não é válido para comprovação da moléstia grave. O laudo deve especificar a moléstia grave e quando esta se manifestou, o mês e ano. Ah, Kelvin, mas eu não tenho o laudo médico oficial, só tenho um laudo médico particular. Quer dizer que eu não vou ter direito à restituição? Pessoal, pela restituição administrativa vocês não têm direito, porque a própria Receita Federal especifica isso. Mas eu queria compartilhar com vocês um caso concreto do escritório que vocês podem ver aqui. Aqui, ó, que esse caso do contribuinte, ele tem uma aposentadoria por tempo de contribuição desde março de 2006. Houve um ato concessivo da isenção para ele em setembro de 2024, mas a doença grave dele, que é uma neoplasia maligna, segundo o laudo médico particular, ela já está manifestada desde maio de 2023. Mas o INSS só reconheceu em março de 2024 essa doença. Quer dizer que ele vai perder esse período aqui, que dá uma quantidade de quase um ano? Não. Então aqui, ó, mostrando para vocês, ó, aqui está a perícia médica do INSS, reconhecendo que ele é portador da doença desde março de 2024, mas o laudo médico particular reconhece desde maio de 2023. Isso não significa que ele não vai ter o direito. Por quê? Porque existem alguns entendimentos jurisprudenciais, que são entendimentos reiterados, são vários julgamentos que são compilados pelos tribunais, e o maior deles, a maior autoridade para falar sobre legislação infraconstitucional, é o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E o STJ já disse que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado, o juiz, entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova. Então imagine aí que o juiz, ele se convencendo por um laudo pericial, ou então pelo próprio laudo particular, entenda que essa doença, ela já tem se manifestado muito antes. Então a pessoa, ela pode pegar essa decisão judicial, juntar no processo para ela conseguir a isenção administrativa desse período. Pessoal, uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês, é que nesse caso concreto, a própria perícia médica oficial do INSS, colocou um prazo de validade do laudo, que é até 18 de março de 2026. Então muitas vezes, esse laudo médico não pode ser reutilizado. Porém, existe uma súmula do STJ que diz o seguinte, que o contribuinte, ele faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade, da atualidade dos sintomas da doença, nem da recidiva das chances de retorno da enfermidade, da doença. Ou seja, então a própria jurisprudência do STJ, no âmbito judicial, reconhece que não é necessário que o contribuinte, ele fique demonstrando de tempos em tempos que ele ainda tem aquela doença grave, independentemente se ele já se curou ou não. Então vocês têm que ter muito cuidado, muita atenção quanto a isso, porque dependendo da estratégia que vocês forem utilizar, pode ser necessário que vocês tenham que recorrer à via judicial para depois tentar na via administrativa ou tentar tudo de forma judicial mesmo. Agora pessoal, se vocês quiserem ter acesso a outras informações como as desse vídeo, eu disponibilizei uma playlist gratuita aqui no YouTube que vocês podem assistir. vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ainda ter acesso a informações resumidas, compiladas num só lugar, para vocês economizarem tempo, para ter maior facilidade de encontrar o que vocês precisam, também vou deixar na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês, o link do nosso e-book com preço bem acessível, caso lhe interesse. Enfim, era isso hoje que eu tinha a trazer para vocês. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Assistam também os nossos outros vídeos aqui do canal relacionados ao assunto. E no mais, não se esqueçam também de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar o sino para receber notificações. Meu muito obrigado e até mais. Tchau.